Salve, salve pessoal! Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Caio Brasil e você está francesando no ar, diretamente aqui das terras francesas, é! Tamo junto aí mais uma vez na correria, na estrada que não pode parar, né galera? Aí, eu quero agradecer aí a todos vocês que tem dado um salve sempre aí, a galera que tem chegado com a gente lá no Instagram, abalando tudo, o pessoal que está sempre comentando aí, um grande abraço para todos vocês aí, sem exceção, e vamos que vamos! A gente está chegando aí, está crescendo aí nos números de inscritos, epá, descida está forte, está batendo 100 aqui, eita, é galera! Então, muito obrigado pela moralidade aí, pela força que vocês têm dado aí, valeu? Tamo junto! Tô aqui a bordo aqui de uma Volvo, galera, uma Volvo 500, e vou falar a verdade para você, hein? A bichona anda, papai! Nossa! É! Ela anda demais! Eu tô adorando andar nesse carro, porque ó, vou falar para você, eu já não fico para trás não, é só cortando para a esquerda e ultrapassando aí, entendeu? Tem que ficar ligeiro nessas ultrapassagens, mas vamos que vamos, galera! É um vídeo aí bastante interessante, é um vídeo aí de conscientização, tá bom? E um vídeo de alerta também para vocês! Pessoal, estamos vivendo aí dias difíceis, um período muito difícil que toda a humanidade está vivendo, né? É preciso entrar em detalhes com isso, para entender isso que a gente está passando aí, esse momento aí com o coronavírus, e tudo que tem trazido, as consequências que tem trazido aí em todos os países, muitas pessoas têm sofrido mais, é verdade, realmente a corda ela estoura no lado mais fraco, e tem muitas pessoas sofrendo, enquanto muitos outros estão aproveitando da situação e ficando ainda cada vez mais ricos, não é verdade? Mas galera, o meu alerta aqui é para você, você que tem feito os seus planos, vocês que tem aí planejado a sua saída do Brasil, tem planejado a sua saída talvez de Portugal aqui para a França, mas maioritariamente a galera que tem se preparado, e é aquelas que eu converso mais, e que estão no Brasil ainda e querem dar um salto, querem uma mudança de vida, querem sair do Brasil em busca de algo melhor, seja na Europa, seja na América, seja onde for. Essa crise, como eu falei aqui no princípio do vídeo, ela está espalhada no mundo todo, o vírus contaminou o mundo todo, papai, então não está fácil para ninguém. E eu quero contar aqui algo para você, que chegou de um inscrito aí do Brasil, eu pedi autorização para ele, para partilhar a história dele, não vou citar nomes, mas o que acontece galera, ele está planejando essa vinda para a Europa, ele está indo para Portugal, já há muito tempo ele está planejando, cerca aí de um ano, ele está planejando a saída do Brasil, e ninguém imaginava que ia acontecer o que aconteceu, e que ia estender até nos dias de hoje, como nós estamos aí vivendo. E ele estava com a sua passagem comprada, estava tudo programado, não foi cancelada a passagem dele, porque estava um período mais à frente, esperava-se que o coronavírus passasse rápido, e não foi o que aconteceu, e chegou o momento da viagem dele, aliás vai ser agora daqui duas semanas, agora em setembro. Só o que acontece, ele como não foi cancelado, ele quer insistir com isso, e ele foi fazer uma troca de dinheiro, ele pediu as contas lá no Brasil, e fez o acerto dele, e pegou o dinheiro dele na empresa, e fez a troca dele por euro. Galera, quase 20 mil reais, ele fez a troca para o euro, deu cerca de 3 mil euros, a cotação estava muito alta esses dias, para quem enviava dinheiro do exterior para o Brasil, transformando em reais, seja o dólar, seja o euro, seja a libra, ou seja o franco suíço, estava muito alta a cotação, o valor do real desvalorizou demais, e o acerto dele, de 5, 6 anos de empresa que ele trabalhava, ele pegou cerca de 3 mil euros, na troca que ele fez, ou seja, é uma jogada galera, muito arriscada, aliás, arriscadíssima nessa altura do campeonato galera. Pessoal, as coisas não estão boas, não estão boas, e eu tenho vontade de pegar alguns youtubers, lá de Portugal principalmente, e fazer assim ó, esganar eles pela garganta, que tem propagado aí um vírus diferente, é o vírus que você conhece bem da fake news, mas que tem falado que as coisas estão bem, que não sei o que, pode chegar, cara, isso é mentira, as coisas não estão fáceis, eu alertei esse inscrito para isso, só que como ele falou, Caio, eu já estou nesse plano há muito tempo, eu já estou aí a esquematizar faz tempo, já que não foi cancelada a minha passagem, eu entendi isso como um sinal, e troquei, e vou, vou que vou, eu falei para ele, olha, te desejo a maior sorte, que Deus te abençoe, e que possa dar tudo certo, sim, entendeu? Não sei o que vai acontecer, mas cara, você chegar aqui, em Portugal, por exemplo, que as rendas estão altíssimas, e que o salário mínimo é muito baixo, para você estabilizar, conseguir fazer as coisas, cara, vai ser muito difícil, ele não tem um contato específico lá, então tomara que dê tudo certo, mas que a história dele, não sirva de exemplo, que dê certo, mas que sirva de exemplo para vocês, galera, que estão pensando, talvez é a hora de, ó, colocar o pé no travão, no freio, e pensar direitinho se é a altura de você sair do Brasil, mas Caio, Brasil, o Brasil não está bom, o arroz subiu, o feijão subiu, a carne está cara, o salário, o desemprego, cara, isso é o Brasil, isso a gente já sabe, isso não é novidade, mas meu conselho, especialmente para você, você que está com o seu trabalho aí, não faça a burrada de sair do seu trabalho, de repente, pá, e cair no mundo assim, na Europa, aqui não, porque pessoal, as coisas não estão fáceis, não quero que isso sirva como um balde de água fria para você, mas que você faça isso com calma, pensando, pensando nos riscos que você corre, entendeu? A minha ideia para você, não é para você desistir dos seus sonhos, não, se você tem um sonho, eu quero dizer o contrário, é para você correr atrás dos seus sonhos, e assim como eu conquistei o meu, você conquistar também, isso é possível, só que eu quero dizer para você, já que vai arriscar, venha com os pés no chão, venha preparado para o pior, venha preparado para você esfregar a sanita, venha preparado para você ser humilhado, você está ligado? É mesmo essa real, venha preparado para isso, porque se você não vir preparado para isso, meu irmão, você vai quebrar a cara literalmente aqui neste lugar, está ligado? Então, já que é para vir, você quer insistir, mesmo sabendo que a situação não está fácil, então venha preparado, venha pronto, venha pronto para, ó, para tomar tapa na cara, mas não é para tomar tapa na cara e desistir, não, é para seguir em frente, agora se você vir com o corpo mole, meu irmão, isso daqui não está para você não, você está ligado? Você vai tombar, você vai jogar a toalha no ringue e vai ser KO para você, meu irmão, então, toma atenção, talvez é um momento aí de segurar um pouco mais até final do ano, ver o que vai dar isso, mano, você esperou até agora, segura um pouco mais, aperta o freio, muitas pessoas têm não desistido do sonho, mas têm travado os seus projetos, aconteceu isso comigo também, mas, às vezes é preciso, às vezes é necessário para você não tomar um tombo lá na frente, um tombo que talvez vai ser difícil para você se levantar, te desejo a maior sorte do mundo, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te abençoe os seus projetos, os seus sonhos, ó, se é para vir, venha consciente, venha com força, com garra, cara, tudo vai dar certo se você trabalhar em cima disso, mas, ó, quem falou para você que a Europa é mamão com açúcar, que a América é mamão com açúcar, cuidado, talvez você tenha visto muitas nossas fotos aí, na Torre Eiffel, ver as nossas fotos bonitinhas aqui e ali, mas, ó, aqui está um imigrante há 17 anos fora do Brasil, e não é tudo isso que eu coloco nas minhas fotos, não, você está ligado? Ah, mas você está fazendo duas caras... Não, não é isso, eu posto algumas coisas para a minha família e tal, mas eu não deixo de falar a verdade neste lugar, entendeu? Quer vir? Venha, mas vem preparado para apanhar, vem preparado para sangrar, você está ligado? E aí você vai ser um vencedor, não desista não, valeu, guerreiro? Grande abraço, Caio Brasil, 10 minutos de vídeo, fortalece o nosso canal aí, continua partilhando com a gente aí, para a gente chegar aí, ó, duzentinho aí até outubro, galera, fortalece aí, eu sei que é capaz, partilha aí pelo menos com os amigos do grupo aí, valeu? Sonho da Europa? Ainda é possível, mas venha com o pé no chão. Caio Brasil, tamo junto, grande abraço!